Graciane Barbosa Né? A Mousa Fitness Parece? Vai chegar lá Vai, vai Foco, foco O que é isso? Foco o curso feio Eu sei que você tá firme do propósito Mostrou um total respeito e consideração A quem, Sabrina? A mim Ah, é? A mim mesmo Quero saber desse tipo Que babado é esse? O que aconteceu? Roda o vídeo, vai Gente, tudo acontece com a gente Parando do carro Pra deixar o que? A Lady Cobra Maravilhosa Olha Ela é tão boa Empoderada Que ela vai lento Ela vai lento E a gente tá aqui tomando chuva Só pra vê-la Linda, né? Quando eu digo que ela é fofa Ela é fofa de verdade Ela parou o carro na chuva Pra quem passar a Graciane A Lady Cobra passada Fui lá falar com ela Filmei como a gente mostrou pra vocês Deixei a Lady Cobra passar devagar Que ela não anda rápido Ela é lenta Vou voltar lá pra fazer um treme Vai ter mais velocidade Que tá muito devagar a Lady Cobra Gente Lady Cobra A Graciane Barbosa Como eu contei pra vocês É Ela tava ali Encontrou uma cobra na estrada Parou o carro Por meia hora, Nicole Meia hora Pra Cobra Pra Cobra Atravessar a rua Vocês viram aí, né? Além de Cobra E Cobra bonita, né? Mas ali no vídeo Você viu que tem a cobra Ela coloca uma setinha Pra mostrar o tamanho da serpente E também tem uma emoji, né? Que ela colocou ali Que tá andando ali de marrom Ali é um emoji Que ela colocou a animação Mas a cobra é essa Que tá com a seta branca, tá? Conseguiu identificar, né? Sim, sim Pronto Olha o tamanho dessa cobra Que susto Meu Deus O que você faria nesse momento? Ah, isso aí Ah, tem que parar Tem que parar e esperar A bichinha passar Ela queria só atravessar ali Eu acho que ia dar E voltar pra trás Dá uma volta, né? Que terror